Pelé tinha apenas 3 anos de idade, quando seu Dondinho decide deixar a cidade em direção ao município vizinho, em busca de melhores oportunidades. É onde estamos chegando agora. São Lourenço, Minas Gerais. Ao fundo do pequeno estádio, parte de uma história. Estamos em São Lourenço, município de apenas 45 mil habitantes, conhecido como Estação Hidromineral do Estado de Minas Gerais. Seu Dondinho jogou aqui durante um ano e meio. Pelé tinha entre 3 e 4 anos e meio. E a cidade iria se tornar muito importante no surgimento da lenda. Eu explico o porquê. Acontece que o clube onde seu Dondinho veio jogar, o Vasco da Gama, tinha um goleiro chamado José Lino, mais conhecido como Bilé. O pequeno Edson adorava esse amigo do seu pai e tentava, inclusive, imitá-lo. Nas peladas com os amiguinhos, ele dizia, defendeu Bilé. Quem o ouvia, confundia o som. Daí você pode imaginar o que as pessoas pensavam que o pequeno Edson estava dizendo. Surgia uma lenda. Surgia um nome que seria um dos mais pronunciados da história da humanidade. De volta à estrada, de volta aos céus, onde Pelé nos leva em sua vida de sucessão de quebra de paradigmas, preconceitos, desafios. Estamos em Bauru, hoje cidade de 387 mil habitantes, uma das principais do estado de São Paulo. Pelé se mudou para cá em 1945, quando seu pai, Dondinho, foi convidado para jogar no Lusitana, que depois se tornou o Bauru Atlético Clube. Dondinho encerrou a carreira aqui mesmo, oito anos depois, devido a contusões. Contusões que, aliás, traumatizaram sua família. Dona Celeste temia que o mesmo acontecesse com o filho. Na manhã desse domingo, primeiro dia de 2023, percorremos as ruas e avenidas de Bauru, atrás das pegadas deixadas por Pelé, aqui na cidade. Estamos chegando a mais um lugar importante nessa história. Esta é a velha estação ferroviária de Bauru, um dos principais símbolos da cidade, que praticamente cresceu em seu entorno. A imagem hoje é triste. A estação está desativada, o prédio abandonado. Aqui, nos anos 40, o menino Edson costumava ganhar alguns trocados engraxando os sapatos, quando nem de perto imaginava no que iria se tornar. Esse já foi o lugar mais movimentado da cidade. Os dizeres trazem nostalgia. E hoje, tudo mudou. Se tornou um abrigo de dependentes químicos. Esse é o cruzamento das ruas Sétra e Setembro e Rubens Arruda, aqui no centro de Bauru. Nos seus primeiros tempos, aqui na cidade, o menino Edson e sua família viveram aqui, em uma casa alugada, construída de madeira, que ficava ali. A casa já não existe mais, porém permanecem as recordações dos velhos tempos. Morador de Bauru, o senhor João Alvarenga, tem 84 anos. Trabalhou como farmacêutico durante toda a vida. Ele tem muito orgulho do fato do Pelé ter morado aqui na cidade de Bauru. O que o senhor sabe sobre a presença dele aqui, o tempo que ele morava aqui? Olha, a grande verdade é o seguinte, que Pelé foi, realizou-se aqui em Bauru. Nasceu aqui em Bauru, praticamente. Todo mundo fala aqui de... Três corações? De três corações. Ele começou a jogar aqui. Mas a infância dele foi completamente aqui. E ele morava aqui nessa região? Corretamente. O pai dele trabalhava no posto de saúde, entendeu? E muitas vezes o pai fazia... O Dondinho. O Dondinho fazia o café lá e fazia mais café e trazia para a família dele também. Aproveitava o próprio café. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade e morava em Agudos. E nós tínhamos um jogo contra a casa do garoto aqui em Bauru. Um campinho. E o técnico nosso comentou o seguinte, que vamos torcer para que o Pelé não jogue para a casa do garoto, porque ele faz todo mundo de bobo. Essa aqui é a dona Horacir Biguete, tem 80 anos, mora aqui nessa região de Bauru há muito tempo. Estudei com ele. A senhora estudou com ele? Estudei com ele. Com o Edson? Com o Edson Arantes do Nascimento. A senhora é dois anos mais nova do que o Pelé? Sou. Ele tinha 82 anos. É, ele não estava na minha classe. Ele estudava no Ernesto Bones. Na mesma escola? Na mesma escola. Mas a senhora se lembra bem do menino Edson? Eu lembro, vixe, todo mundo conhecia. É? O que chamava mais atenção nele? Ah, vivacidade dele, alegria dele. E o que a senhora sente hoje sabendo de tudo que ele se tornou, tendo convivido com ele? Ele, acho que ele foi uma pessoa espetacular, porque mesmo depois que ele venceu na vida, a mãe dele não saía aqui da vizinha. Toda vez que ela vinha para o Bauru, vinha ela, a Lúcia, que era irmã dele, fazer visita para a dona Tereza, que já morreu. Sei. A dona Celeste nunca mudou pelo fato de ser mãe de um mito? Não. E nem o Pelé mudou também? Nem o Pelé mudou. Na minha opinião, não. Depois que ele se tornou famoso, a senhora voltou a encontrá-lo? Não. Nunca mais vi. Porque ele foi embora para Santos, né? Mas a senhora sente muito orgulho de saber tudo o que aconteceu com ele. Não, acho que o que eu sinto. E de ter visto um Edson, que poucos viram, né? O Edson da escola. Ele era bom aluno? Ah, não sei. Isso eu não sei. Mas nós só lembramos, que imagem, quando nós só lembramos do Pelé estudando com a senhora, qual a imagem que vem à mente, assim? Ah, de uma criança feliz. Porque ele era uma criança, como eu. Foi. Como nós dois fomos. Só que ele era dois anos mais velho que eu. Ele tinha muitos amigos na escola? É, só tinha amigos. Era muito popular. Muito popular. Simpático? Muito falante, simpático. Só guarda dele uma imagem muito positiva. Positiva. Dele e da família. A família, mesmo depois dele ter crescido na vida, ter ganhado dinheiro, ele era uma pessoa humilde. Entendeu? Ele não... O dinheiro não... Não mudou a cabeça dele. Não mudou a cabeça dele. Essa foto registra mais um momento da história. A casa onde a família de Pelé morava, em Bauru, no centro da cidade, foi vendida e demolida em 2015. O lugar onde Pelé deu seus primeiros passos no futebol ficava aqui. Aqui era o campo do Bauru Atlético Clube, o baque. O lugar foi construído esse supermercado, mas a história ninguém apaga. Aqui em Bauru, estamos buscando nesse momento o local onde ficava o prédio da escola onde Pelé estudou aqui na cidade. Exatamente ali, naquela esquina. Estamos no cruzamento das ruas Gerson França e Bandeirantes, no centro de Bauru. A escola onde Pelé estudou, na época em que sua família vivia aqui na cidade, entre 1945 e 1955, ficava aqui. Esse velho prédio, hoje desativado, porém que segue conservado. A escola estadual Ernesto Monte. As paredes, os muros, trazem muitas recordações. Segundo os relatos da época, o menino Edson não gostava que os coleguinhos o chamassem de Pelé. Claro que não adiantou. Número 361, da rua Monsenhor Claro. Esse é o endereço. Seu Chiquinho? Muito bem, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Seu Chiquinho Cefale tem 76 anos, nascido e criado em Bauru. Ele conheceu o Pelé na época em que o menino Edson vivia aqui. Mal sabia ele que um dia, depois que ele se tornou goleiro do Noroeste, ele iria enfrentá-lo em campo. Foi em 1965. Um dia histórico, inclusive, para o Pelé. Porque Pelé, naquele dia, fez cinco gols. Cinco gols contra o goleiro Chiquinho, que inclusive se destacou, mesmo sofrendo os cinco gols. Quando ele começou a jogar aqui, ele logo ganhou fama? Não, foi devagar. Não, foi devagar. Sei. Ele foi subindo, ele já despontava como um futuro jogador de futebol. Não só ele, como os outros. E o que você ouvia falar sobre ele na época? É que ele era uma excelente pessoa como atleta profissional. Menino que trabalhava. Ele trabalhava com uma firma de fábrica de bota, o mineiro, que é amigo dele também. Ele carregava na bicicleta os canos da bota, as coisas. E eu tinha muita amizade com o irmão dele, o Soka, e a irmã. Como é que era a família? A família era bem unida. O pai de Pelé, a mãe, Pelé, os irmãos. Inclusive, eu tenho foto deles, assim, quando eram pequenos, quando chegaram em Bauru, né? Como é que foi a trajetória do Pelé aqui em Bauru? Ah, ele começou jogando infantil no Ameriquinha. Depois ele começou a jogar no rádio. Aí ele foi convidado pra ir treinar no BAC. Ele foi treinar no Bauru Atlético Clube. Bauru Atlético Clube. E ele começou a destacar, né, no futebol. E aí ele foi levado pelo... Walter Mair de Brito. Walter Mair de Brito, pro Santos. E anos depois, o senhor, como goleiro, enfrentou o Pelé? Sim. O senhor jogava pelo Noroeste? Pelo Noroeste. E o Pelé, pelo centro, já. Isso foi em 1965. E o menino que o senhor conheceu aqui, nas ruas de Bauru, um dia se tornou seu aniversário em campo? Em campo. Já perdiu o Maidana. Pelé, que remata o gol! O Santos marcou por Pelé. Como é que foi enfrentar o Pelé, já bicampeão mundial? Então, pra falar pra você, foi uma tremedeira, porque foi meu primeiro jogo como profissional. Quanto foi o jogo? Nós perdemos de 6 a 2. Como foi o Pelé? O Pelé fez 5 gols. Nossa, só isso? É, só isso. 5 gols, não, senhor? É. O senhor levou 5 gols do Pelé? 5 gols. Então, nós perdemos de 6 a 2, levei 5 gols e vou falar um negócio pra você. Eu fui um dos melhores jogadores em campo. Pra mim foi uma emoção grande, né? O senhor foi o melhor jogador em campo, levando 5 gols do Pelé? E o senhor ainda se destacou? Se destaquei. Qual foi o gol mais bonito que ele fez nesse dia? O gol mais bonito, se não me engano, foi o 5º gol. Como é que foi o 5º gol? O 5º gol do Pelé entrou sozinho, né? E eu saí do gol pra tentar fechar o ângulo. E quando ele veio com a bola dominada, eu peguei e parei na risca da pequena área, né? E falei, agora ele vai tentar chutar, eu vou tentar defender e tal. Mas nesse momento ele pegou e pisou na bola e parou também. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Aí eu continuei caminhando, né? Fechando o ângulo, aí ele jogou a bola, tocou a bola pelo lado direito, eu pulei pra tentar pegar, né? Antes dele chutar. Quando eu pulei, ele puxou pro lado esquerdo. Não achei nada. Ele puxou pro lado esquerdo, eu pulei também pro lado esquerdo. Aí ele enfiou o pé debaixo da bola, falei, vai jogar por cima. Peguei e levantei, né? Esperando, aí ele pegou, passou pela bola. Isso daí é tal. No mesmo lance, ele enganou o senhor duas vezes. Duas vezes. E um monte de vezes, não só eu, como o público, que todo mundo esperava. O que o senhor pensou naquele momento? Eu pensei que tentei fazer a defesa, mas tava impossível. Aí ele, o que ele fez? Ele pegou, parou com a bola em cima da pequena área, quando todo mundo pensou que ele fosse chutar, ele parou em cima da linha, os fotógrafos bateram foto e ele empurrou pra dentro do gol. Foi um gol que marcou, né? Assim, até hoje. Faz parte da história. Faz parte da história. O senhor guarda a figura do Pelé com muito carinho. Guarda. Temos sido o adversário dele em campo. Temos sofrido os cinco gols dele. Mesmo assim, né? Foi bonito tomar cinco gols do Pelé. O senhor faz parte da história. Faz parte da história, por uma vez pelo menos, né? O senhor pegou um pênalti? De pegar um pênalti do Pelé nesse jogo. O senhor pegou um pênalti? Isso mesmo. Como é que foi a defesa, então, no pênalti do Pelé? Ele bateu, ele chutou no canto direito, eu fui, toquei na bola e foi pra esse canteio. Defendeu o Chiquinho? Isso aí. Como é que o senhor narraria essa defesa? Sensacional, né? A defesa do arqueiro, Chiquinho, né? Defendeu um pênalti do Pelé. Isso. Pênalti do Pelé. Pênalti do Pelé. No dia em que ele fez cinco gols, o senhor? No dia em que ele fez cinco gols e foi a estreia do Pelé no Campeonato Paulista, porque ele também vinha de contusão. De 1965. Ele vinha de uma contusão. Ou seja, um dia histórico. É, um dia histórico. Senhor Chiquinho, parabéns, hein? Obrigado. Que recordação que o senhor tem. Obrigado. Faça a sua homenagem ao rei. Eu só quero dizer para a família do Pelé meus sentimentos, né? Que o Pelé mora no coração de todos os baldurenses, né? E que ele tenha um descanso bem merecido e que ele faça parte do time de futebol que está lá em cima. O assunto era de certa forma polêmico. Aqui em Bauru não há ruas ou praças com o nome de Pelé, embora sua trajetória passe por aqui e tenha sido tão significativa nessa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.